Legendas por TIAGO ANDERSON Eles estão indo e voltando ali, o que você fez de novo? Não, aqui é a saída. Ele tá olhando no mapinha dele, mas é que dá com vontade de fazer xixi. Eu não coloquei banheiros no meu parque. Seu parque é meio feio. Não é, você que é feio. É mais bonitinho, olha que linda as pessoas... Não, o parque tem uns Playmobil de baixa qualidade por voar no seu parque. Tá, vamos esclarecer uma coisa. Esse jogo tá em pré-alpha. Ok. Ele não é um jogo finalizado, ele é um early access. E qual é o nome desse jogo, Henrique? Esse aqui é o Parktact. Ok. Inclusive, tá sem som, né? A montanha-russa não tem som. É o jogo em pré-alpha. Ok, ok. A gente vai deixar ser claro. Ah, tá, eu achei que era algum bug no momento. Agora tem. Não, eu que tô fazendo. Não, eu tava fazendo... Então, mas... Não, não. Nossa, esse menino tá mijando no chão praticamente, gente. Tá, você tem que controlar um parque nisso aí, se eu entendi corretamente. Agora tem musiquinha. É, eu sou... Ele é basicamente um sucessor espiritual do Roller Coaster Tycoon original, de 1999. Ah, e ele tá em desenvolvimento ainda. É um jogo que nem tem previsão de lançamento. Ah, mas você já pode comprar. Ele tá em early access. E essa versão, por exemplo, ela já tem bastante coisa liberada. Assim, eu não tenho um modo de recuo... Aquele modo de research, né? De pesquisa, é pra você pesquisar por novos brinquedos. Sei, sei. Basicamente, eu tenho acesso a todos os que foram desenvolvidos, eu acredito. Eu tenho vários, sabe? Tipo, eu passo... Você tá meio no vermelho, né? Ah, eu não tô ligando muito, na verdade. Tipo, tô devendo 11 mil pro banco. Tipo, vamos construir mais montanhas rostas e mais coisas legais. Pra onde que foi aquele brinquedo? Ele entrou na terra ali? Ah, esse aqui? Ah, ele entra aí e sai ali. Parece da hora esse brinquedo, hein? Mas como que eu faço pra descer? Tipo... Ele... Todos os brinquedos... Eu vou entrar na moda de construção, a gente vê como que é debaixo da terra. Mas tem uma maneira de você... Desculpa. Eu não queria ter feito isso. Tá, vamos colocar ali só pras pessoas não ficarem desnorteadas. Pronto. Eu preciso colocar banheiro, cara. Eu vi que tem umas pessoas muito desesperadas pra fazer xixi. Sim, elas tão segurando... Eu não sei onde é o banheiro. Eu acho que deve ser junto com a outra tela que você tava vendo. Dois? Mas porra... Ah, drinks, drinks... Ah, toilets. Ah, gente... Na entrada, sempre bom ter um na entrada. Nossa! Eu acho que vocês... Gente, sai daí agora! Sai daí, gente! É, e eu botaria outro... Põe o fotinho dele. Onde tá a loja de bebidas? Eu não sei. Eu tô com muita noja. É tipo... Sabe quando alguém derruba um banheiro químico? É tipo isso que aconteceu. Ó, eu acho que... Ó, tem até um espacinho aí na grade. Bota um aí, ó. Eu acho que eu preciso de alguém... Mas põe o banheiro ali. Põe o banheiro ali. Tá, um banheiro aqui. É... Toilets. Ali, ó. Nossa, ele tá muito... Muito louco. O que você cancelou? Eu apertei pra girar o banheiro, mas... Não, não é esse. É... Esse. Não, não aí, não aí. Põe nesse espacinho aí. Aí. Aí, perfeito. Porra. Ih. É, pronto. E o que é se tem um ícone em cima de algumas lojinhas suas? Ah, é que tá faltando estoque. Daí o que eu... Ó, tá vendo esse carinha aqui, ó? Ele tá levando estoque pra Umbrella. Mas gato, é aqui que tá precisando. Mas você pode reforçar, pedir mais estoque? O estoque tá sempre presente, sempre disponível. Eu só preciso de funcionários pra... Pra que eles façam esse trabalho pra mim. Entendi. Daí, no caso, eu venho aqui. Workman. Tem um carregando ketchup pro Burgers. Around, around. Aí que tá. Eu queria meio que pegar essa aqui que tá andando por aí. Ó, é... É... E se você clicar na lojinha que tá... Uou, calma. É que eu gosto que as pessoas levantam um bracinho, ó. Se você clicar na lojinha que tá sem estoque, aparece a opção de, tipo, mandar um... Um Handman pra ela? Então, não apareceu, ó. Ah... Demoge. Teoricamente, teria que ser aqui. É, não, acho que... Mas enfim, não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Vamos construir uma montanha doce? A construção. Você vai botando trilho a trilho e tal. E é bem legal. Só pra perguntar, esse save seu vai permitir se construir, porque aquele número vermelho tá meio ameaçador ali embaixo. Tá, a gente vai fazer uma coisa. Dá pra aumentar o ticket? 10 real, gente. Dobrou o preço. Não, 10 dólares, né? Quem comprou antes, comprou. Porra, mas comparado ao, sei lá, o Hopi Hard, tá muito bom esse preço, viu? É, porque os brinquedos também pagam. Ah, você paga pra gente na brincadeira. Gente, 10 real também. As crianças que estão voando aí nesse momento, elas estão sendo cobradas. Gente, tem um workman, tem um workman aqui. Eu juro que eu vi a Elisabeth passando, tipo, um funk. Porra, Elisabeth, eu não trabalho. Mas esse chapéu mexicano aí tá tipo o plano Sarney, assim, né? Você sai dele e tava mais caro do que quando você entrou. Exatamente. Tá, a gente quer colocar uma montanha-russa. Sim. Qual que é a que você quer? A mais legal. Eu quero aquela... Tem aquela que você fica com as perninhas balançando pra fora o tempo todo? Suspended, suspended. Eu quero a Suspended. Esquerra. Ah, essa? Perigosa, perigosíssima. Tá. E é legal que de longe tem a música, né? Mas é, eu acho que eu te peço mais de perto. Tem um post com uma música, assim, tipo, muito louco. Eles colocaram você tipo de 100 metros de distância e a gente ouve só aqui de cima. Porque, meu, o chapéu mexicano é um total sucesso na sua... É verdade, né? E a montanha-russa... E aquela montanha-russa de água parece mó legal. Eu muito queria ir brincar dela. Pois é. Eu não sei de onde eu vou começar. Os caminhos também... Vamos primeiro fazer uma coisa, criar uns caminhos que a gente tá fechando tudo, assim. As pessoas vão ficar meio perdidas. Começa... Ah, a partir daí, acho que parece bom. Ó o cara ficando surpreso. Ué! Ok, consegui esse caminho. Ele tava carregando um hambúrguer. E a galera inteira tá... Nossa! Ah, ele tem um hambúrguer na mão, ó. Pois é. Ah, é... O gráfico, assim, tipo... Novamente, é um pré-alpha. Mas eu gosto desses detalhezinhos, sabe? Eles tentam replicar muito bem o que era a experiência do próprio Roller Coaster Tycoon. Ó, e tá cheio de balão de novo, ó, vendo a nossa lojinha ali. Sim. Putz, isso aqui vai ser meio complicado, né? Porque a gente tá bem na bordinha. Não, mas a gente vai bem pra cima. É, mas eu acho que é melhor a gente trazer... Relaxa, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Tá. A gente precisa... Não. Station. Eu vou construir umas... É bem o esquema de Roller Coaster Tycoon, né? Tipo, eu vou construir umas stations aqui. Mas dá pra você fazer coisas impossíveis que matam as pessoas. Eu nunca tentei. Mas eu tenho com certeza que sim. Porque o Roller Coaster Tycoon dava pra fazer acidentes, né? Dava. Ó, eu vou clicar no lift pra criar uma coisa que vai puxar, né? Tipo aquela corrente que vai levantar o brinquedo. Sim. É o frio na barriga. Não, ainda não. O frio na barriga é a descida. Não, a subida é o que dá frio na barriga. Você tá louco. É a descida, cara. Não, a descida é o alívio do frio na barriga. O que dá a tensão é a subida. Não, é a tensão. Mas a frio na barriga mesmo só dá quando você, tipo, faz aqueles movimentos, tipo, descendo com muita velocidade e depois se sobe. Não sei. Sim, é louco. Super lindo. Mas então, o Roller Coaster total dava. Tem até aquela anedota que todo mundo já viu compartilhada em Tumblr, de um cara que fez uma montanha russa que arremessava os carrinhos dele em outro parque e aí o outro parque tinha níveis de morte muito alto. E aí todo mundo ia prender ele. Ah, que engraçado. Ia pra montanha russa dele e morria no outro parque. Que engraçado. Eu não tinha visto isso. Parece bem elaborado o sistema de construção de... Eu vou fazer essa curva. Mas ele não, eu acho que não sobe muito alto. Ah, então, você quer ir pro subterrâneo? Dá pra você fazer essa montanha russa passar no meio da outra? Dá. Então a gente vai fazer ele descer pra debaixo da terra. Qual que é o que desce? Ah, então, ó. Você, por exemplo, tá vendo que ele já tá simulando isso aqui, né? Eu posso clicar em GeForce. Daí, tipo, tem a força... Força G. Qual que é a explicação da força G? É meio que envolve força centrípeta. Nossa, mas eu caguei tudo ali, gente. É, pelo visto, já era ali. Eu vou ter que voltar. Mas eu posso escolher pra saber qual é a velocidade da... Enfim, qual que é a... Eu acho que não sei se tem a ver com pressão, né? Força G. Ah, cara. Enfim. Você tá me perguntando coisas que eu não sei. É airtime, que eu acho que não tem, porque na verdade ele tá no trilho o tempo todo. Eu acho que airtime envolve, sei lá... Ah, quando não tem aceleração. Ah, eu acho que sei isso, né? É, quando não tem aceleração e ele se mantém sem aceleração. É, só com a velocidade adquirida. É que no caso ele não tem nenhuma. E a velocidade total, que é nove quilômetros, incríveis nove quilômetros. Acho que... Tipo, dá pra algum ser humano correr tão rápido quanto essa. Tá, então deixa eu fazer... Eu acho. Talvez queira manter o lift e fazer isso. Tá, agora tá com o lift. Eu posso tirar o lift aqui e começar a descer. Descida. Eu acho que ele não... Eu vou... Tá, eu vou... Pera aí. Tô confuso, Rick. Também tô confuso. Desce aqui. Vira aqui. E vamos... Pra baixo da terra. Vamos pra baixo da terra. Tá, agora a gente quer... Eu queria ver a visão de baixo da terra. Como que faço pra ver a visão de baixo da terra? Tem uma interrogação ali. Você pode clicar nela? Onde que é? Onde é a interrogação? Não no Track Builder. Gente, eu tô... Ah, aqui. E esse da esquerda ali que tem parece que... Height Marks. Não. É... Ah, vamos continuar sem ver. Vamos ver o que dá. Build. Ah, pronto. Chegou. A gente vai fazer... Ela ficar reta. Faz uma coisa pra mim. Faz ela reta, reta, reta. Calma. Eu vou fazer... Ah, e eu posso aumentar também o tamanho das coisas. Então faz ela sair no meio do parque. Então, pera aí. Mas eu acho que eu não quero isso aqui. Eu vou manter reto. Daí eu acho que eu vou fazer uma curvona e fazer ela sair aqui no meio. Ok, ok. Isso vai ser legal. Tá. Dá uma curvona. Build. E ela vai sair aqui no meio, tipo... Tem que ir pra cima. Girando louco, cara. Eu tô gostando. Eu tô gostando. Mas tem que ser pra cima, né? Nossa, chegou... Uou! Ela vai bater? Eu acho que não. Tá lindo isso. Nossa! Ih, tá vermelho agora. Deus, é porque tá muito comprido isso aqui. Não, é porque vai bater ali. Não, não. Tá de boa. Certeza? De boa. Tá me dando uma ilusão de ótica muito forte aqui, então. Eu sinto falta de música. Só botar um lift ali, né? Ah, putz. Mas essa montanha russa tá meio cagadinha. Acho que não foi uma boa escolha. Não, põe lift ali. Tá, vai ter que ser um lift aqui. Nossa, não era bem isso. Mas tudo bem. Ele vai passar no meio da... Do loop. Do loop, cara. Eu acho que esse loop tá meio alto. Não, mas vai dar tudo certo, cara. Eu acredito. Vamos desvirar? Que as pessoas vão ficar meio... Meio tontas. Ah, então. Mas é uma versão pré-alpha. Eu acho que não tem a música, de fato. Mas faz uma falta. Faz? Faz. Faz falta também o barulhinho das criancinhas. E vai dar, vai, 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 vai. Você vai sempre, tipo... Fui um monte de criança falando ao mesmo tempo no Roller Coaster Tycoon. E eu ficava tentando entender o que elas falavam. Tá, aqui eu não posso colocar porque tá amarelo. Tá amarelo. Amarelo quer dizer que tem... Se eu colocar, ele vai substituir o que tá na frente. E é o que tá na frente e a frente mesmo. É, outra montanha russa. Mas eu não tô entendendo. Eu tô muito confuso em entender a posição exata. Tenta subir ou descer ou alguma coisa. Não, era só um elemento de cenário. Ah, tá. Nada importante. Então eu acho que tem que subir. Passou? Ele não deixa subir mais. Não, é que tá batendo na montanha russa. Não, mas ele não... Ah, cadê a opção de subir? Não tem? Tá puxando. Tá subindo. Vamos virar pra cá, vai. Tá bom. E agora a gente sai. E aí... Vamos ter que descer, né? Então, tá vendo aquelas duas entre o banheiro e a lojinha? Mergulha ali na terra. Mergulha naquela terra agora. Mergulha ali. Putz, mas... Não tá deixando eu fazer nada. Você tá batendo em tudo. Pô, a gente foi pro pior lugar, Hector. Não, tá perfeito. Eu acredito que vai funcionar. Não tá funcionando. Não, vira pro outro lado. Não está funcionando. Vira pro outro lado. A gente vai mergulhar naquela terra. Calma aí. Não, aqui não. É, não foi tão emocionante quanto passar no meio do loop. Aqui. Agora vira. Não, a gente vai ter que ficar reto. Mas tem que girar, não tem? Calma. Reto. Não, gente. Gente. Eu não tô entendendo mais nada. Foi a pior decisão do mundo. Não, continua. Eu tava indo. Não, a gente vai virar aqui, ó. Não, meus sonhos. Todos os meus sonhos destruídos, arruinados. Pronto, maravilhoso. Não. Ah, mas ele tá sendo puxado ainda. As pessoas estão, tec, 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 andando de lado, assim, não é, tipo, em 10, nem 10 km por hora. Ah, não, até que tá indo. Tá, então a gente vai soltar o... Isso. Vai virar pra cá. Vai descer um pouquinho, porque... Imagina que legal, você tá no banheiro, pela janelinha, você vê pessoas sendo engolidas pela terra. Eu acho que... Essa montanha russa, tipo, foi a pior de todas, gente. É, porque você desistiu da nossa ambição no meio. Se você tivesse seguido com os nossos sonhos, ela seria a melhor montanha russa de todas. Calma, parece que tudo está dando certo agora. Uau, eu não tô entendendo como isso é possível. Acho que não tem... Vai dar, vai dar, cara. Ok, continua reto mais um pouco. Passa no meio do chapéu mexicano. As pessoas estão dando uns high-fives. Acho que faz esse aí. Nossa, eu acho que aconteceu alguma coisa. As pessoas não querem mais. É, tá vazio. É porque eu... Você lembra que eu meti pra 10 dólares? Faz mais um reto, agora tenta virar. Não, cara, não tem como. Tá atravessando. Gente, já era assim, acabou. Ai, 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 ai. Aqui, ó. Deus. Tenta descer. Não dá. Tá, eu vou descer aqui. Aqui vai ficar um reto. Assim. Não. Zero. Cinco. Ai, vamos lá de novo. Essa montanha russa vai pro inferno. E aí você tem que voltar pro começo agora. Tem algum botão que ele já gruda com o começo de uma vez? Hum, eu acho que não. Isso aqui é pra colocar... Ah, tem que botar um freio eventualmente, né? É, se precisar. Às vezes não precisa, não. Tá. Sobe, né? Nossa, essa curva... É, faz a curva. Mata todo mundo. E aí sai no meio do banheiro. Tá. Não, mas não vai ser no meio do banheiro. Vai ser aqui. Tudo bem, você põe um banheiro ali do lado depois. Tá. Agora... Mas essa montanha russa é bem cagada. Ela não tem nem looping, ó. Geralmente aparecem aqui as opções de coisas legais. É, essa montanha russa acho que não tem como ter looping. Tem que... Porra. Pior... Só que você tá pendurado, né? Você dá mó medo. Pior escolha. Steel coaster is broken. Ai, não. Descer de novo, não. Pera. Vira... Vira aqui. Toma o chá. Não, acho que tem que... Fazer isso. Depois eu puxo aqui. Cara, mas tá alto ainda, né? Tem que descer, é. Mas é só descer. É que acho que com 5% ele não deixa de descer. 5 graus, quer dizer. Vamos descer um pouquinho aqui. Sem descer pra baixo da terra, gente. Aí que tá. Eu queria ver a altura, mas eu acho que não... Deve ter um bugzinho aqui. Tá vendo? Eu deveria apertar... Ah, não. Tá aqui, ó. 3, 3, 3. E aqui... Aqui 3 e 1 quarto. 3 e 1 quarto. Então desce mais um ali, ó. Desce mais um. 3. Pronto. Agora é só encaixar. Encaixar. Ok. Ah! Mas por que você quer botar aquele pra encaixar? Porque não tá encaixando. Não vai encaixar, não tá reto. Tá, eu vou fazer reto aqui. Mas não é esses 5 graus aí que tão... Cagando tudo? Não, não. Aqui, ó. Fechou. Aê! Já abre, já abre. Ah, que teste aqui. Não, já tá ótimo. A gente vai... Needs additional... Ah, tem que colocar a entrada. A entrada... Esse aqui. E a saída vai ser aqui. Agora a gente precisa ligar... Os paths. Bem. A gente vai puxar... Isso aqui. Isso aqui. Mas é complicadinho fazer coisas. Aqui é a saída, né? É. As pessoas vão ficar presas aqui. Complicadinho? Não, é igual... Você jogou o Roller Coast of Tycoon? Sim. É basicamente a mesma coisa. Ah, acho que é olhando que parece complicado. Ah, perfeito, perfeito. Tá tudo certo. Aqui no meio eu coloco uma... Aqui no meio eu coloco uma árvore. Vamos ver se as pessoas já estão... Ah, não. Eu tenho que ligar primeiro. Open. Vai, gente. Pode entrar. É muito barato, só pra alguém aí. Zero. Não, zero tá barato demais. Ah, tem um... Esse ele tá com um bugra. Não, cobra um pelo menos. Cobra um pelo menos. Cinco. Aí ele desiste, né? Mas eu queria... Será que dá pra acompanhar aqui? Será que vai mostrar debaixo da terra? Não. Essa é a resposta. Aí não parece que tá muito emocionante, né? Não, não. Parece que tá meio sim. Tá meio simples, né? É. Vamos ver. Ei, peraí. Tem o... Essa galera que tá indo... O que vocês estão fazendo? E só os meus funcionários estão querendo entrar. E aí, o garoto do hambúrguer vai entrar ou não? Ele tá esperando a gente fazer. Ok, ok. Pega um da frente, cara. Ah, burro. Mas o último pode ser emocionante. Não, o primeiro é o melhor sempre. Será que ele vai levantar os bracinhos? Ah, ele tá feliz. É a Janice, gente. Ela, a Janice. Você tá sem coisas de bebida? Nossa, ela acabou de comer um hambúrguer e tá morrendo de fome ainda. Mas aí... Morrendo de sede. A Nausea vai começar a aumentar, será? Não. A Nausea não tá aumentando. É, claramente a gente falhou nesse brinquedo. A gente pode... A gente pode ser de mim colocando... O que você acha que a gente pode colocar? Tem loja de bebida nessa parte? Tem. Wipeout. Wipeout? Wipeout, vamos ver. Não, Transformer. Ok, ok. Transformer tem um nome legal. É um bom álbum do Lou Reed. A gente vai colocar aqui do lado mesmo, pra tentar atrair as pessoas. E tem um caminhozinho já ali também, né? Nossa. Que brinquedo é esse que eu nunca vi? Ele é tipo Revolution? Hum, talvez... Opa, eu acho que... Assim, ó. Vai, entra aí. Olha, essa pessoa pelo menos... Não, não, você tá indo no caminho errado, garota. Entra aí. Entra. Não, é porque tá de graça, né? Caramba, é muito... É muito uma centrífuga, é muito louca, né? Você já não tem um desse no seu parque, não? Não, eu tenho um parecido, que é... Esse aqui é o Evolution, que eu acho que era igual ao Evolution do Play Center. E aquele outro que você tem? Na nossa referência. Esse aqui, você lembra, tinha um no Play Center também, igual esse aqui. Era o Enterprise. Entendi. Dos anos 80, 90, sei lá. Como as pessoas dos anos 80 tinham coragem de entrar num bagulho desse? Ué, por que a coragem mudaria depois? Porque a gente vive numa época muito mais segura, cara. Olha a música aqui em cima. Pois é, e não é ruim a música, eu só não tô entendendo, porque quando você vai pra lá, pra baixo, ela some. Devia ser o contrário, né? Que mais que a gente pode colocar? Mas assim, você falou, ele tá em pré-alpha. A modalidade que você tá jogando, tem? Game Over? Por que você tá devendo 19 mil? Tem 92 pessoas no meu parque, tô perdendo 2.666. Pois é, onde você tá perdendo aí? Ah, ele só indica os meses, né? Cara, aumenta o preço de tudo. Ó. Ah. Isso daqui é o quê? É gráfico de... Balance? Mas isso parece que tá positivo, né? Não negativo. Shops. A venda tá caindo. Não tá boa. Os brinquedos não tão bons. É o outro que tá te sustentando, ó. Abandona o parque e abre uma loja de outros. É verdade. E, bem, a gente aumentou, tem novas atrações. E eu tenho umas coisinhas, eu gosto, por exemplo, desses detalhezinhos. Você pode colocar, por exemplo, uma pedra gigante no seu parque. Quanto custou essa pedra? 20 dólares. Você gastou 20, não 20 mil. Mas tem uns detalhezinhos mó bonitinhos do tipo, quer ver? Eu coloco uma pedra aqui, ó. Não fez. Qual é o detalhe? Você coloca umas coisas, as árvores balançam, tem tipo umas coisas bonitinhas. Não tô vendo nada. Não tá rolando. Não, eu juro que eu tava sóbrio quando eu joguei esse jogo. Lamp. O que ele tá dizendo? Que eu não posso colocar ali. Ah, tem umas pessoas no brinquedo d'água ali. Tem. Ó, elas levantam o bracinho, quer ver? Elas tão meio... Ah, o Charlie Brown tá aí. O Charlie Brown. Levanta o bracinho. Yeah! Que coisa triste. Ah, é bonitinho, vai. Mas então, tem condição de game over ou não? Talvez no momento não tenha, porque... Eu nem sei, tipo, algumas coisas eu não entendi. Por exemplo, ó, acabou de encher uma barra aqui, que eu não sei o que se trata. O que é essas coisas aí? Nossa, tem um botão tão pequenininho. Um botão tão pequenininho que faz aumentar esse negócio. O que essas opções são? Aqui é pra ver o estado do meu parque. Aqui é pra contratar gente. Entendi. E aqui é pra ver o nível geral das pessoas. Elas tão polizes até. Elas tão com muita sede. Vamos colocar. Cash machine, ice cream, pretzel, soft drinks. Vamos colocar no caminho novo aqui. Coloca do lado da saída. Aí. Aqui é a área de bebida. Sim, eu percebi. É bom botar um banheiro pra partir disso também. É uma boa ideia. Colocar um barco ali. Eu acho que na rollercoaster Tycoon, que era a tática que todo mundo fazia, que era fazer a batata frita ser muito barata. Aí no theme park. No theme park, botar muito sal nela. E aí você fazia o refrigerante ser muito caro. Sim, isso é uma possibilidade. Vamos tentar a wooden coaster. Ou não? É só a resposta. Vamos sim. Ah, vamos colocar uma roda gigante. Ah, eu nunca saquei roda gigante. Nós nem somos tão gigantes assim. Olha lá, viu? As coisas balançaram. A gente vai colocar. Agora a gente vai colocar de lock. Ué, mas você tapou a entrada da... Na roda gigante. A gente vai colocar... Ah, isso parece da hora. O que é isso? É aquele lá que você fica grudado na parede quando ele gira? Será? Vamos testar todos. Então, Henrique, como as pessoas vão entrar na roda gigante? Elas não vão entrar na roda gigante. É só de demonstração. Ah, ligam os caminhos aí, né? Vamos ver umas pessoinhas. A gente viu aqui, você achou elas toscas. Eu achei. Eu tenho que admitir que isso é verdade. Essa aqui é uma centrifugona mesmo. Eu acho que elas vão pra lá dentro e ficam grudadas na parede. Ah, eu sempre gosto de fazer, tipo, os caminhosinhos de... O que é esse trenzinho aí? Então, de trenzinho pra você fazer várias estações e levar as pessoas... Nossa, que coisa louca essa parada aqui. Nossa, isso parece muito da hora. Eu nunca vi esse brinquedo na vida. Ele gira de um jeito, gira de outro. Tem uns três eixos de girada. Eu só tô vendo um. Não é, são dois eixos. Tenho esse aqui e esses aqui. Ah, tá, tá. O que mais temos aí? Vamos tentar colocar uma... O que é essa montanha russa da hora de carrinho branco aí? Essa é... Eu acho que é a laranja mesmo. Ah, é que você já tem ali? Vamos colocar essa aqui para ser a mais animal de todas. Tá. Ó, a gente coloca... Fazer um snoop da hora. Olha a música. É, vamos fazer aí de longe com a música. Nossa, que música louca. Parece que tá meio errada a música, não parece? Ela tá meio deprimente, né? Não, parece que tem uns instrumentos... Parece a bandinha do Chaves tocando, não sei. Ah, é uma música experimental. É legal. Ela é meio torta de propósito. É, parece que tem um instrumento que não sabe o que tá fazendo aí. Eu gostei. Ah, é bonitinha. Tem um banjo e tem também uma... Uma cítara meio... Meio... Desafinada. É uma boa descrição. Ah, é uma cítara desafinada, gente. Aqui a gente vai fazer uma descida... Que gira tudo. É, que gira... Ele sai da mesma posição. Isso vai ser... Ridículo. Ah, acho que essa é a montanha russa que eu tava fanoquilizando com as perninhas balançando. Não é? Porra, que bosta. Tá voltando. Não é? Calma. Uou! O que que eu fiz aqui? Tá de ponta cabeça agora. Eu vou fazer uma descida aqui. Nossa, eu acho que isso tem cara que vai quebrar. Olha lá, olha lá, olha lá. Oh, isso parece legal, hein? Parece... É morte instantânea. Ah, que coisa... Ó, você tá criando o genoma humano, né? Com a sua montanha russa. Vai ser o nome da... Genoma. The roller coaster. Gataka. Death. Death coaster. Ai, não. Vai ter que descer de novo, não quero descer. É muito traumatizante quando desce. Então... O que é isso? Nossa. Aí levanta, levanta com tudo agora. Levanta com tudo. Por quê? Por quê? Não tá batendo em nada. Eu posso que essa bosta de monta na russa do lado. Vira pra esquerda, então. Então, pera. Sim. Agora levanta. Por que que não tá dando? Eu sei, gente, que a gente tá devendo muito de... Ah, e pior que tava com... Com... Ah, com o tech, 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 tech. Tech, tech, tech. Mas não tem problema. Acho que tá tudo sob controle ainda. É que sem ele também não faria o genoma. É, é verdade. Muito importante o genoma nesse momento. Essas pessoas, elas não vão sobreviver, cara. A gente quer colocar... Faz um loop da hora, hein? Tá, eu vou colocar isso. Daí vai ficar... Assim. Daí vai ficar reto. Por que o loop não tá aparecendo? Porque você tem que tá mais reto, provavelmente. Ah, eu tô torto. Tô todo cagado. Um loop. Boa. Meu Deus, dá pra fazer um loop... Um loop enorme. Vira numa posição, então, que você tem parque ainda e faz esse loop gigante. Vê o que acontece. Ou ele tava quebrando já naquela altura. Tipo, vira pra onde tem grama ainda. Tá. Eu acho que não vai acontecer. Tá, eu vou girar pra cá. É, girar... Não, pro outro lado. Não, pro outro lado. Aqui, ó. Fazer uma loop impressa mesmo. Ah, tá. É que parecia que tinha mais espaço no outro lado. Não, mas... Já tá descendo, gente. Cadê a opção de loops? É que tá torto, ainda. Tá a 170 graus. Mas eu acho que não tem como, porque... Não sei, põe o... Vamos ver. Tá tudo quebrando. Ué, que é o que? Por que ele não tá deixando nem esse agora? Tá tudo quebrando, gente. Onde tá quebrando? Apareceu aqui, ó. Ah, não. É outro brinquedo. Dane-se. Isso não é preocupação agora. Quero saber por que esse loop não tá sendo permitido. Porque a gente tá devendo... A gente tá usando, tipo, o fundo monetário do país pra fazer um parque. Mas, pelo visto, aquela altura de loop não pode, né? Ele quebra mesmo. Tá vendo? Tenta construir. Dá build. Vamos ver o que tá acontecendo aqui na simulação. Ah, ele nem... Ah, ele nem considera. Seria, tipo... Jamais aconteceria isso. Mas, não dá mesmo. A gente tá quebrando o jogo. É, pelo visto, não dá. Por isso que eu tinha falado pra tentar do outro lado. É. Tipo, se der, é nessa direção. Tá, e a gente volta pra 0%. Vamos ver. Se ele não tá nem... Isso não é que ele nem tá permitindo? É. Eu não sei por que. Tudo bem, a gente precisa de looping. Quem precisa de looping? Eu preciso de looping. A gente vai. Ah, você falou mal da minha, mas essa sua não tá muito boa também. Calma, você não viu nada, cara. Eu concordo, não vi nada. A gente nem começou. Olha, ali... Aqui tem super um fiozinho na barriga. Sobe tudo que você pode. Ah, já não dá mais. Por que não existem paques assim, gente? Qual a diferença entre você subir usando esses números ou simplesmente dar build várias vezes seguidas dela subir? Eu acho que nenhuma. Porque, na verdade, isso aqui você tá simplesmente aumentando o tamanho da peça. Botando mais peças uma na frente da outra, basicamente. Tá, eu vou fazer mais uma decidir. Vê só se o looping é permitido agora. Esquece. Eu posso tentar agora. É, não sei. Não tô entendendo. Também não. Nossa, esse negócio parece meio perigoso. Não, tinha uma no Play Center que era assim. Mas olha isso, cara. Quantas voltas em que velocidade as pessoas vão... É, não. Talvez não faça exatamente assim. O carrinho vai travar, assim. Vai ser destruído, desmontado. Tá, eu só quero finalizar. Vamos ver, vamos ver. Tá tudo ótimo. Uou, voltou. Tá voltando. É, que nem aquilo tinha o que no Play Center que era assim, que você ia de frente e voltava de ré. É, mas aqui não vai... Ah, mas tem uma corrente. Gente. Ó, perfeito. Eu quero esse brinquedo desse jeito. Será que tem como? Vamos testar. Colocar a entrada e a saída agora. Deu, deu. Tá, vamos ver. Põe caminho para as pessoas irem. Vamos ver o que vai acontecer. Ixi, mas... Puxa caminho daí. Não, tem caminho ali do Revolution. Dá para puxar dali, ó. Daqui? É. Mas elas não têm nem como chegar aqui. É verdade. Tem que ir primeiro num brinquedo e aí depois você pode ir no outro. É o segredo do parque. Vamos fazer um parque assim. Um do qual você tem que, para você passar, você tem que fazer um caminho linear. Descobrir como chegar nos brinquedos é parte da diversão. Ou é tipo, é um, como que é, faça a sua própria aventura lá. Tipo, um... Que desenho. Daqueles livros... Ah, é Peter Jackson. São escolhas, sabe? Escolhas. Tipo, você tem que ir nos brinquedos. Tá, mas o que eu vou fazer... Não, já fez. Já começou. Não, já fez. Elas vão levar umas pesadas. Ainda não ligou. Elas vão levar umas pesadas. E... Tipo, tortura para cá. Olha aqui, a pessoa saiu correndo. Eu não vou, mãe. Mas por que será que as pessoas não estão indo nos brinquedos? Tá muito caro, será? Talvez. Gente, é pra cá que vocês querem vir. Ué, cadê o carrinho? Nossa, essa garota tá, tipo, deprimidíssima. O que que ela tem? Tá perdendo ela? Ainda tira o caminho da frente dela. Ah, tá voltando. Ó, tem umas pessoas vindo. Inclusive, vocês não vão entrar aqui. Vocês querem entrar aqui, gente. Cadê? A saída de um brinquedão. Olha que legal. A saída de um brinquedo que vai ter um caminho. Mas então, será que dá pra roubar, assim? Tipo, você põe um brinquedo mó barato, que nem o chapéu mexicano. E aí faz com que a saída dele ligue só na entrada de outro brinquedo. Ah, eu acho que sim. E aí faz esse outro brinquedo ser muito caro. É, só que se for muito caro... Tanto que tá errado aqui, que tá ficando horroroso isso. Ah, mas sempre tem um jeito. Então, e aí as pessoas... Só que elas não vão ter escolha, porque elas não podem ir embora, assim, nesse outro brinquedo. Mas dá pra fazer caminhos mais altos. Eu não sei como, mas eu sei... Não, eu tô usando no meu plano. Enfim, tem uma possibilidade de você fazer caminhos altos. Inclusive, dá pra você fazer lago, montanha. Eu sei que permite, mas eu não sei se nessa versão já é possível. Em quem foi? A garota, só a garota deprimida, entendeu? Ela tá voltando. Estou no pior parque de vocês. Mas só uma coisa que eu não entendi. Cadê o carrinho que a gente acabou de criar? Tá voltando. Ah, tá voltando. Ah, cara, eu quero muito ver alguém. Alguém. E ver o que vai acontecer com ela, assim. Vem, gente. Pô, mas eu gostei dessa minha... Uh, esse aí tá indo, hein? Esse tá muito animado. Tá muito animado. Vai lá. Vai, Jorgeão. Vem. Vai, vai. Nossa, é muita inocência, né? Tipo, alguém ficar muito animado pra esse brinquedo. Não, parece mó legal. Eu iria nele. Eu tenho dois. E ainda tá de graça o brinquedo, não tá? Talvez essa garota já tenha ido e esteja voltando. Tá de graça? Tá de graça. Vem, gente. Tá de graça. É um teste. É um teste. É basicamente, assim, tipo... É o brinquedo mais sádico da história da Terra. E é basicamente um mote instantânea. Eu não sei. O brinquedo mais sádico da história da Terra, pra mim, até hoje, é o barco viking. Esse garoto, ele não vai existir daqui a alguns minutos. Por que que você tá querendo apagar o chão embaixo dele? A gente vai acompanhar. Ah. Vamos ver a... Cadê a nausea? Ele não vai nem conseguir vomitar, né? Ele não tem nada na barriga dele. Cadê o carrinho? Tá chegando? Acho que sim. Experiences. Olha, ele comprou bastante coisa, até. Vê onde tá o carrinho. Nossa, ele comprou muita coisa. Ó, chegando outra pessoa. Olha o que ele tá carregando. Chegou o carrinho. O Park Map. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Seu. Ué. Ué, tá indo embora de novo. Ah, tá que susto. Yes, nossas cobaias. Mas é o metade do... Você vê que é muito moderno. Metade do carrinho desaparece quando ele vai estacionar. É, cara. É uma tecnologia que nem inventaram ainda. Ó, tá chegando mais uma pessoa, hein? Tô sentindo o cheiro de sucesso. Tô sentindo o cheiro de sucesso. E aquela lá ficou na fila, não sei por quê. Pessoas carbonizadas. Porque não tinha espaço mais pra ela, né? Por isso que ela ficou esperando. É. Nossa, mas eles estão... Põe a barra de náusea deles. Eles estão muito deprimidos. Opa, tá subindo. Tá subindo a barra de náusea. Tá meio devagar, né? Mas tá subindo um pouquinho. Tá de boa. Eles estão curtindo. Eles não tão nem gritando. Nem levantaram o bracinho. Ah, levantaram os bracinhos. Todos os intestinos viraram agora pra dentro. O mais... O outro... A pessoa mais segura aí é a do último carrinho. Ele não tem nem consciência mais. Ele não sabe mais o que tá acontecendo na vida dele. Ele ficou feliz. Ele ficou feliz. Ele não tava feliz. Ele voltou. A gente matou a garota. Ela foi pulverizada. Ela tava ali. Ah, funcionou até. Funcionou. Ah, eu acho que é isso, né? Sim. Parkitect. Então, assim, se alguém quiser brincar de novo. É um pré-alpha. Sim. Ele tá disponível em Early Access. Não no Steam, mas no site oficial do jogo. Se você digitar por Parkitect. Eu acho que a gente vai colocar o link, provavelmente, no post. Mas, assim, eu acho que você pode comprar por 15 dólares, se eu não me engano. E ele tá em desenvolvimento. Ele não tem uma data final, né? Mas, assim, eu acho que tá ficando bonitinho. E parece uma ressurgência em Tycoons de parques de diversão, né? Porque tem esse que tá indo pra frente. Esse daí foi o que foi anunciado na coletiva da PC Gamer, né? E3? Não. Esse daqui foi financiado por Kickstarter. Tá. O que foi anunciado na coletiva da PC Gamer é um Planet Tycoon, se eu não me engano. que é um jogo dos criadores do Roller Coaster Tycoon, que é a Frontier. Mas a Atari que detém a marca Roller Coaster Tycoon tá fazendo Roller Coaster World. Que inicialmente parecia uma porcaria, mas agora tá parecendo legal até, né? Sim, eles... parece que eles eliminaram o estúdio antigo, eles contrataram o estúdio novo e ele tá fazendo um trabalho bem melhor, assim. Inclusive, eu acho que ele vai ser lançado em dezembro, o que é o Roller Coaster Tycoon World. Ou seja, aparece uma resurgência desse gênero que é bem legal. Sim, sim, pois é. E, não sei, o que a gente tá vendo tá legal, assim. Esse jogo tá bonitinho e os próximos, né? Tipo, o da Frontier, eles não mostraram nada em game. E o novo da Atari parece bacana. Então, é animador pra quem gosta de Roller Coaster Tycoon. Então é isso. Obrigado, Rick. Tchau, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri